Já completamente, estou perfeitamente a acompanhar a minha carreira Um pouco mais descansada, mas eu também preciso de ter um pouco de tempo Para criar o enxoval e aquelas coisinhas todas que nós mesmo gostamos, não é? Estão, exatamente Mas estou ótima Mas a nível de discos, vais preparar alguma coisa nova para este ano de 98? Vou gravar em Abril e vai ser lançado o meu novo trabalho, se Deus quiser Em Outubro, Novembro, juntamente com as Castanhas Para, isto é uma mulher que não para Ela tem filhos, ela grava disto Não, não Não seja curioso, ela não diz Ou é rapaz ou é rapariga, não pode ser outra coisa Então ela não vai dizer Se for rapariga, chama-se Agatha Se for rapaz, chama-se Francisco Eu sei, Agatha, eu sei também que tu gostas muito de crianças E por isso, um dos teus últimos temas que aliás te levou Ou que tu levaste ao Festival da OTI E foi um tema exatamente sobre as crianças abandonadas Sim, todas aquelas desfavorecidas que muita gente não se lembra Aquelas que gostariam de ter uma família, uma cama para dormir E às vezes um brinquedo para brincar O que é que, se tu pudesses, o que é que fazias por essas crianças? Mudava o mundo, realmente fazia-as muito feliz E é muito difícil, sozinha não consigo Mas se todos os darmos vai ser fácil Um pouco fácil Vamos então ouvir o tema Abandonada com a Agatha E é muito difícil, assim, não se lembra Uma dor sem fim Uma dor sem fim Perce o dos pinhos de gança E um nome assim Abandonada, será sempre por esse nome Que vai ser chamada Abandonada, abandonada Será sempre por essa criança Sem nome Sem vida Sem nada Tanto inocente que paga O que não me fez Tanta vez Tanta vez Tantos corações perdidos Sem bater Sem bater Só sofrer Só sofrer Casas debaixo da ponte Escolas ao luar Brigados de paz de conta E a rua seu lar Abandonada Abandonada Será sempre por esse nome Que vai ser chamada Abandonada Abandonada Será sempre criança Sem nome Sem vida Sem nada Não podemos deixar nunca mais Que isto aconteça Abandonada Já é tempo de darmos o nome A quem não tem nada Abandonada Abandonada Já é tempo de darmos o nome A quem não tem nada Abandonada 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 Agatha as maiores felicidades E o comemeia O bebê nasce saudável E feliz Um grande aplauso para a Agatha Tchau Agatha Felicidades Muito sucesso A Agatha No Big Show E a sua criancinha Chiri-xixi Agora por Chiri-xixi Agora por Chiri-xixi Oh Patrícia Ventura Oh Anabella A hiena de Cascais Obrigado pelo perfuminho Coisas tão lindas Vamos lá descansar Comer qualquer coisinha Verter algumas aguinhas Que voltamos já para a terceira parte Do Big Show Sink Até já Tchau